Eu tenho a impressão também. Eu achei que eu sou um bosta vivendo o Spy. Cadê? Cadê o Spy? Morreu, morreu. Tem um Pyra aqui. Por que não? Então é Spy. O cara pode gravar então. Tô gravando aqui. É o Spy ali mano. Precisa de ir daí. Matei. Nice. Noise. Noise. Devei médio. Tem alguma coisa no carrinho. Tem coisa ali na escadinha. Eles estão fazendo o center aqui. Sei lá onde se chama esse intermediário. Aqui em cima, aqui em cima. Aí, boa. Pro momento. Tá vindo o Soldier. Tá vindo o Soldier. Vou pegar a minha frente. Eu vou ter que dar a volta lá embaixo. Não sei nem como vou fazer tal coisa. Só por exemplo. Tá vindo o Soldier pelo túnel. Esse é o boninho da ali. Isso não é bom. Ele vai querer ir com a minha center ali velho. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sem controlador. Eu tô sem controlador. Meu Deus, eu vou morrer. Spy de Pyro. Spy de Pyro. Meu Deus. Ai. Eles tem 40%. Não tem problema. Eles estão de crit. Agora tem problema. Ah. Agora eu fiz isso. Oh meu Deus. O Soldier. Vou tomar um hit na puta. Você quer ver? Eles tem TP eles. Ah, não tem problema. Tem os Engenheiros ali. Ok. Eu vou ver se eu quebro o TP deles. Spy só pôr o TP. Cuidado. Tá na base. Ele tá na base. Tem que recuperar meu Klook. Ah, tem Nego Legion em cima já. Spy, 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 Spy. Ah, meu Deus. O Soldier deu de cara comigo. O cara tá usando Uber, mas tá travado. Eu quebrei um TP. Você olhou aquele túnel? Eu vi um Demone. É, eu matei ele, eu acho. O que você acha? Então vai ver. Já matei. Nunca é, eu acho. Não, é porque eu matei ele, mas eu não tenho certeza se era já... DL. Tem sniper no túnel. Ele deu HS, mano. É o Boninho. É o cara que mais se acha do TF2. Sério? Tem que ter de seguir. Ele se acha, mas se usa Gibus. Alô? Ahn? Ahn? Não, é porque ele era... Admin de um servidor de trading. Não sei o que é isso, não. Não, não. Vai ver se sua extinta bateu. Vai espiçar pro TP de novo. Tá na base. Não vou jogar o cara, não conheço. Não, é Spide Sniper, Spide Sniper. Pô, meu Deus. Não, meu ping voltou do meu nó. Tem um nego de arquinho desgraçado. Chico, tá gravando Chico? Consigo. Eu não ia gravar. Eu vou subir ali, mano. Não, 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 não. Sigeiro. Droga, eu morri com Smulder. O Drakão. Vai na base, vai na base. Deixa eu ver. Ahn? Não, não, caiu a safe. É, caiu a safe. Não, caiu a safe. Caiu a safe. Ih, tô biado. Tem alguém de 10. Yellow. Spy 10. Toa que você precisa de quem é. Realmente. O King Dead. É... Para a centro, mano. Spy sapando tudo lá em cima. Sai de cima dai e paro Oh yeah, Smother tomou backstab Dei backstab no dragão Segurar minha sempre aqui é de gêmeo Decay dragon Really? Flipar o que é que deu Oh my god What I doing? Nice sentry ali O cara atacando bomba aqui, o cara não ta vendo É, bateu o yellow Ele morreu É, no ping sobeu de novo Morreu Deixa eu ajudar esse cara Eles tem TP, eles tem tudo mano Nós também Olha o sniper aqui, defendo bala na sentry Nossa, tem um heavy subindo, velho Trapa no teto, Demo Acabou minha munição Be careful Olha o spy ali Spy na direita, acho que saiu do... Morri Ha Hans Hs Demo morreu Tem um spy ali Eu ia matar ele Vem sempre ali, cuidado Tem um monte de stick ali Oi? What? Eu vou ver que tem embaixo da escada ali Aparentemente tem um Demo trapando tudo ali Dinheiro velho, ele é nissano Hahahaha Teve no Demo trapando Eu matei ele Isso, vai, trafa, droga Deixa eu fugir dele Não vou passar o jogo todo batendo na minha sentry, tô nem aí É um tropaio no dinheiro É um tropaio no dinheiro É o carrinho da bocinha Gruda nele agora, pra não evitar que ele vai pra frente Eu grudo nele de spy se quiser Pera aí Ah, dessa nota prova não Grudei, grudei Tô grudado nele Porque assim esse neguinho pode tocar o carrinho já não reverte Bom, nice É, eu taquei uma... Vipe deu uma destruída no negócio Numa delas Mano, olha aquele spy de pair ali mano Dead Nossa, bateu um spy Boa, dude Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Vai carrinho, me dá vida mano Droga Tem uma flecha dos inferno Ah, que bom Você já tá segundos véi The Kungo dead Cadê o engenheiro pra vir ajudar a segurar a sentry Esse neguinho não caga de cima Volta aqui engenheiro, rápido Volta aqui engenheiro, rápido Neguinho morrendo, neguinho morrendo Neguinho voa, neguinho Vamos segurar essa sentry aqui engenheiro Ai meu deus do céu, pare de backbanner Eu só escutei o barulho de crítico nas minhas costas Segura essa sentry, que a gente canglo Segura essa sentry, que a gente canglo Segura essa sentry, que a gente canglo Merda Alguém spy em Uhuuu Ihuuu Ah, sentry do cara vai cair A missão enda em 10 segundos Tem um... tem um monte de negu atrás 4... 3... 2... Ganhamos já, já foi, ganhamos Já foi, já foi, já foi, ganhamos Pula no carrinho, pula no carrinho, pula no carrinho, pula no carrinho Fodeu Morre nego Nossa, minha sentry ainda tava em pé Um pontinho de vida Internet não abaixa mano, king do caralho O dia cê não tá baixando nada velho Eu tô achando que a minha tv velho, tá atualizando Só a tv Ah, ela baixa a sua É, normal Tá Eu vou de engenheiro ainda Fazer os tq Eu vou dar um reset no modem velho Se eu cair já pôr Ok Tão, tão Tão Ganhelo sem vaga Nem nada Não, não deveria jogar de scout Não deveria jogar de scout Vai que nesse spy Vou jogar de engenheiro de scout Eu já tô de engenheiro, você quer jogar? É, eu vou só pra suporte Pra limitar de barato de anti-explosão, mini sentry Dead Sealy Pyro Eu vou de médio então Eu vou de Eu vou de De spy Porque você não sabe jogar de novo Eu vou de scout, só de dois Deixa quando dá pra subir aqui Chico sem pai A missão começa em 10 z Prunecão do posto Eita 5 4 3 2 1 Tem gente pra caralho Que mora Tem uma level 2 ali 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 Eu tirei a... não sei se desconectou e entrou de volta Que job Seja um spy Um spy Um spy Um spy Um spy Ele já tem 2 já Preciso de 3 Fine, você tá no blue? Eu vou pro blue Aqui tá tendo Tá tendo Tá tendo Vamos lá soldiers Freedom Tô meio na... Merda de spy Eu achei que tem uma senta aqui Era minha CV que tava atualizando Já atualizou então? Já atualizou então? Nossa véi Mano tem um TP aqui mano O bagulho não quer quebrar Se... Alguém mata aquele sniper ali? Por favor Eu agradeço eles Tô mandando gas pra eles direto Vai Viado e virgem Como o cara pode ser viado e virgem? Não sei É tipo o Niel Se é do Niel Ferreira Então... Viado e virgem Passei direto Passei direto Ai quebramos TP aqui já mano Tá zerado o bagulho O bagulho tá zerado Cadê o Impostor hein véi? O Impostor me adicionou na Steam Mas sumiu depois Estou fazendo o Sentry mano Levo 3 Onde? 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 Não é aquele spotzinho manjado de... Onde éales' Tem maiorer dos Enjipy Onde fica perto dos Sniper Os spots Ahhh Ali não é bom véi Vamo esperar Se esconde aí Mentira Se esconde aí Mentira Se esconde pra vir juntos Aí vai todo mundo Isso A gente tá aqui em cima Tá ligado? Tô ligado Tô no lugar 220 Eu preciso... Isaac de end Tudo bad boy Bad boys Mayo meu Deus do céu Eu vou morrer, morrer. Taca bombinha na sua mãe. Nossa senhora, quanta bomba. Mãe. Nossa. Quando você estiver empurrando o carrinho... Mãe, smug down. Spie down. Ah, foda-se bomba, foda-se bomba. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não tenho chance de sobreviver a essa vida aqui. A vida posta mais de... Ah, rush, rush, posta no carrinho. De chico-cubas. Olha esse cara, vai cortar o carrinho? Nossa, pô. Dá licença, soldier, porque você faz isso, caraca. O cara é muito bugado, velho. Vamos lá, cara. Eu estou de Spie achando que é Trove, querendo dar 8 de amplo, tá ligado? Alright. Spie, olha esse cara. Pega o tp do senpai, porque deve ser com o que? A Belly. Pai, viado, morre aí. Vai roubar minha vida. Encosta no carrinho pra ele não voltar lá. Encosta no carrinho pra ele não voltar aí. Encosta no carrinho pra ele não voltar aí. Escala, escala, escala. Ai, acabou o cloque, cloque-chan, cloque-chan. Tô segurando uma frangue pra mim. Tô segurando uma frangue pra mim. Tô segurando uma frangue pra mim. Cadê o bonk essa zora? Tô segurando uma frangue pra mim. Eu tô segurando uma frangue pra mim. Não, eu acho que o cara quase encontrei mim de novo. Só pare um burro aqui assim. Vou puxar e confianti o carro em cima mesmo. Tô segurando. Nossa esse Pyro mano, esse Pyro. Obrigado Brian, o King Dedos. O carro ta pertinho vei. King Dedos. Você viu o seu tp zeré? É ou foi destruído. Absoluto desgaste. Cara acho que tem um Spy des... Oh beleza peguei um tp melhor. Come on Guns, peça. Eu estou tentando. Ai ele ta indo, nice. É que ta tendo umas suruba, não posso fazer muita coisa. Bota a suruba a reinar, não posso fazer muita coisa. Foi isso. Nossa, to meio crítico. Esse duel. Ocorro imposto? Nossa. Ele tem uma suruba ali. Tem 3 Pyro em cima do carrinho. Se spawn. Atira com o demo lá mano, explode eles. Mata tudo. Abusos. Destrói. Go Chico, go. Acho que eu tenho um DR mano. Eu também. Nossa. Nossa. Ele random demo appears. Tem um Pyro mijado com o remanel em cima. Nossa, não creio. O carrinho ta tipo um pauzinho ali assim. Se o scout for lá e pisar a gente ganha. Ganhei. Ai. Ai se ganha. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Aqui tem nego que eu tenho. Sai daqui também. E acabou minha bala. Caralho, nego. Na moral, como que eu não vi aquela level 3? Na moral, nego. Não dá. Não dá, não dá, velho. Não dá. Não dá. Ai meu deus. De onde que eu to tomando tiro que eu nem vi? Não dá, me dá. Onde que eu to tomando tiro? Acertei. o dragonzinho de bolso eu vou pulando o túnel que eu ganho mais eu vou liberar túnel para o meu time you will not kill me mate really really eu sou um pai mãe filha da puta do mundo me dá um hatch eu sou um pai muito filho da puta tipo level máximo vê se um cara filho da puta é eu mesmo estou escondido eu estou perto do led zero na cabeça daquele cara eu estou aqui zero aqui vem nas caixas de adubo as caixas aonde as caixas lá para tudo em geral tá ah tá estou te vendo peraí passou um scout pera pera eu acho que eu vou morrer peraí zero é aqui ó vou fazer um tp obrigado hahaha 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 é muito bom né hahaha eu matei o engenheiro velho o que aconteceu? eu sapei a center dele? você sapou a center dele e matou ele deve que esteve com eu te ajudando hahaha eu nem vi o que aconteceu porque travou aqui eu ainda não posso inovir eu vou lá de novo peraí peraí vou pegar um over heal do medico que o cara distraiu eles eu estou noventa oh my god fodeu nego fodeu 100% cadê você? cadê você? aparece aqui ó aqui ó nossa que tranquilo vai lá naquele lugar onde eu morri da ultima vez eu vou entrar direto no tp não aplica obrigado não sei o que você pode fazer da rima eu também não sei mas logo eu vou descobrir eu posso fazer ah pera agora eu vou entrar de magic agora eu vou entrar de magic ai você vem me curar hahaha onde você está? eu estou em cima lá no telhado lá onde fica os luzes a porta de sniper o que diabo? realmente? realmente? eu não quiser ele morreu ele morreu o medico dele está correndo eu estou em cima pega o tp chigo pro segundo ponto eu já peguei já eu estou com o zeraf curando achei que isso aqui era cp o sniper ali pensa que você é spy peraí peraí olha lá ele está olhando o medico do lado o medico do lado o medico do lado o medico do lado ele é meu amigo ele vai fazer uber comigo olha só meu deus do céu aquele pyro eu estou preparando para dar um jump step a qualquer hora naquele pyro eu estou com medo eu estou com o uber eu estou com o uber aqui sim nossa está chovendo a demo 30% velho você vai ligar o uber não sei o que eu faço ah não não aquele soldier eu não vou fazer nada senão ele vai ficar alerta ele já ficou alerta me curar lembrando para você parar de me curar mas não eu morro ele não vai fazer nada não peraí eu não vou me disfarçar do sniper não senão ele vai ver peraí que tem um sniper ali em baixo olha lá o pyro ali olhando esse pyro é o que? ele é boninho ou não? não se for boninho eu pulo tem um engineer ali olha o spy de pan é eu ou louco? really? no carrinho sou eu ah tá não acho que era no tp você está no time red agora também? não estou no bloco esse é o ultimo ponto zerf e a gente vai ter uber é se algo acontecer comigo tu liga essa porra é vamos esperar o que que a gente faz quando você tem um uber? o que que a gente pode fazer aqui? quando começar aquele engineer desgraçado montar e aí você vai você está de DR? eu tenho o de clock and dagger ah tá tem um heavy não sei ah vamos pular ali mas aí vamos seguir esses caras e vamos matar eles ai apparently me cura agora é o uber obrigado Tô ouvindo o Nick Loss Vida o Uber Eu falei Uber em mim não, pera Uber errada, Uber errada Recua, recua! Mayday, Mayday Mayday, Mayday Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Pera, onde você tá velho Eu tô de volta naquele spotzinho Ó o Spyro atrás de mim aqui O Spyro tomou Stabing Tem o Spy que eu... Tava bom, cobre rapidinho Ah, ganhou tudo Mas esse bugado tá de hack velho O Spyro tomou Stabing no fim Demorou um pouco velho, eu só tomou Eu espero que eles não me veem Duma 100, o cara vai fazer uma level 3 Ah, tem o Spy fazendo Paranoia ali Pai Vimos 33% Spyro tem o Spyro. Aquele Engenheiro Que shaving nocham o dedo desse Tám tan 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 tan... Tan 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 tan... Ele tô Tua dir São Several Tá Tua Tá Disfarçando Do Meio Eu tô Disfarçando Dinheiro Tatatata se ele te ver.בר Não, calma, ele não vai ver. Olha lá. Tananã. 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 Cuidado que eu vou fazer. Oi. Não, não, não. Desce, desce, desce. Atenção. 5 mil e 10 mil. Tem ali de novo. Vídeo. Vídeo, chuveiro pronto. Eu sei. Mata esse tempo. Mata esse tempo. Mata esse tempo. Ok. Tananã. Tananã. Me cura. Caralho. Vem. Vai, vai. Mata o soldier. Você curou o soldier. Seu maluco. Você fugiu? Não, eu quero dar o HS no soldier. Você curou o soldier. Você me cairiu. Não, é que entrou no lugar errado a puta da rua. O que? Você copia no lugar errado, mano. What the fuck? Você faz isso com suas namoradas, mano? Elas nunca falaram pra parar. Eu tô subindo de volta lá. Eu tô perto do caminhão. Ah, eu escorreguei. Então pare subindo, Zeref. Eu vou subir lá de novo no spotzinho. Eu já tô lá. Eu tô esperando. Eu tô subindo. Se alguém não portou, é a minha impressão. É você? Ah, tá. Um sniper mirando em mim. Eu saí pro cantinho ali. Eu fico na frente. Se ele atirar, ele não te mata. Eu tanco bala. Mano, o que que eu faço se você der Uber? Porque eu não tenho o que fazer. Porque quando eu der um stab em alguém, eu perco. E... Eternal Reward. Nossa, isso seria perfeito. Eu poderia vir na próxima de Eternal Reward. Só que teria que dar stab em alguém primeiro. Tem um Spire ali, ele tá mirando em mim. Ele tá atirando no Poirot ali embaixo. Mano, imagina de Eternal Reward. Caraca. Olha todo mundo fugindo daquele pirate post. Então, velho. É aquele Spire ali, causando zoeira. Temos quase um Uber. Olha isso, eu posso fazer uma chacina ali. Peraí. A droga na Uber. Ih, morreu. Tem um Spire ali, ó. Tem um Spire aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá fugindo. Ele tá ali no telhadinho, ó lá. Acabou o DL. Vamos lá, vamos fazer a chacina aí. Vai. Peraí, vamos esperar a zoeira abaixo. Tipo, tá todo mundo morrendo. Mas ninguém mexe o carrinho. Eu seguro... Vai, 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 vai. Vai pro carrinho, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tô tomando muito dano. Não, Zé, é... Eu sei, eu sei, eu tô esperando o carrinho. Oh, shit. Ah, ele me deu um tiro. O P. Peraí que eu vou pegar meu Eternal Reward. Não sei se vai dar tempo. Não vai, hein. Desce o tragaço. Não vai, mano. Dá tempo ou não vai, não? Não vai dar tempo, mas isso seria muito bom. É, tá. Eu vou tentar entrar aí no time. Não dá. Bom, eu posso servir de peso morto, pelo menos. Eu vou pegar de sanduíche heavy. Aê, aê, ganhou. Graças a um soldier retardado de tiro direto, grudar no carrinho. O próximo a gente faz, hein? Cara, sem noção, velho. Meu Deus. Eu nem quero mudar de time. Eu não aguento mais, eu tô com a Red perdendo. Ah, acabou. É.